Você consegue adivinhar quem está dançando? Vamos ver se você manda bem! Boa sorte! Número 1. Quem está dançando? É o Freddy Fazbear. Número 2. Quem está dançando? São os Smurfs. Número 3. Diz aí, quem manda melhor na dança? Conta pra mim nos comentários. Número 4. Quem está dançando? É o All Gas. Número 5. Quem está dançando? É o Chip Chip Chapa Chapa Chapa. Número 6. Para você, quem dança melhor? O All Gas ou o Chip Chip Chapa Chapa? Me conta nos comentários. Número 7. Quem está dançando? É o Skibe de Toilet Mexicano. Número 8. Quem está dançando? É a Rave do Caranguejo. Número 9. Consegue encontrar os três erros dessa imagem dos pinguins de Madagascar? É o Skibe de Toilet Mexicano. 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 Número 10 Quem está dançando? É o Skibidi Smurf Cat Número 11 Quem está dançando? Número 12 De quem você mais gosta, do Skibidi Smurf Cat ou do mais novo? Conta pra mim nos comentários! Número 13 Quem está dançando? É a cabeça de sirene Número 14 Quem está dançando? É o Cat e Evan Polka Número 15 De quem você mais gosta, do Cabeça de Sirene ou do Cat e Evan Polka? Me conta nos comentários! Número 16 Quem está dançando? É o Gatinho Happy Happy Skibe de Toilet Número 17 Quem está dançando? É o Blowie Número 18 E aí, você consegue descobrir qual é a ragata do incrível Circo Digital correto? Número 19 Quem está dançando? É a Bandinha Número 20 Quem está dançando? É o Homem-Aranha Número 21 Diz aí, de quem você mais gosta, da Bandinha ou do Homem-Aranha? Conta pra mim nos comentários! Número 22 Quem está dançando? É o Cat Among Us Número 23 Quem está dançando? É o Eric to Banana Número 24 Encontro Diferente Agora me diz, quantas você acertou? Conta pra mim nos comentários! Se gostou e quer mais desafios assim, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Te vejo lá!